Meu intuito é te apresentar uma oportunidade de criar uma renda extra de até 20 mil reais por mês com canais de corte no YouTube. Sim, é possível criar um canal que te gera mais de 20 mil reais num único mês. Eu fiz 4.643 dólares e 68 centos. A cotação do dólar nessa época era 4,94, então eu consegui exatos 22.939,77 centavos em um único mês. Você tem uma fama boa de que se envolve com as pessoas. Eu vi um corte do... Foi do John? Não sei quem que fez um corte seu, mano, contando as suas histórias no Zolê. Além de ficar beijando. Não sei se ele foi o John falando da farofa. Não, eu tenho uma história muito boa com o John, já que vocês estouraram ele. Fala, John. Tem que voltar aqui esse filho da puta. John Frogs, a fera do entretenimento. A fera. O cassineiro. Vamos lá. O John, o network dele é absurdo. É um cara que, mano, já tá estourado no YouTube há um tempo, tá ligado? O John faz vídeo desde criança, irmão. E sempre vem se reinventando, pá, não sei o que. Então é um moleque assim que eu sou super fã, admiro demais. Aliás, ficou um tempo no fluxo. É porque o John é igual cigano, ele não consegue ficar parado, tá ligado? Mano, toda hora que eu vejo ele, ele tá pro monte de paraquedas. Ele tá em Miami, ele tá sei lá o quê. Ele tava na gringa, tava na mansão lá com o Edu Koffer, mansão Breakman lá, pá, não sei o que. E depois, pô, veio pra cá, entrou no fluxo, aí ficou um ano, o fluxo saiu. Adotou boca aí. Adotou boca. Então, mano, você vê que o John, ele não para. E aí, beleza. Ele saiu do fluxo, mas mesmo assim a gente mantém uma amizade e tal. Ia rolar uma festa da Anitta aqui no Rio, tá ligado? Só que eu não sabia dessa festa. Foi um bagulho que nós estávamos na rua, lá no shopping, pá, não sei o que. E aí ela mandou uma mensagem. Pô, vai rolar uma festinha aqui e tal. Mano, nós rolamos assim com a roupa que nós tava no corpo. Falou, vamos, vamos. Você estava bem? Até porque o Johnny tem um network absurdo, mas ele não conhecia a Anitta, tá ligado? Foda. Vambora. Aí, ralamos, tá ligado? Compramos o último voo que tinha pra vir pro Rio. Chegamos correndo, pá, não sei o que. Bom, chegamos na festa. Aí, ficamos curtindo a festa. Só que aí o John foi tumultuando, né? Que o John achou que ele ia ficar com ela. Aí, chegou lá na festa. Ela estava curtindo com outros brothers, pá, não sei o que. Mas mesmo assim, chegou, deu atenção pra gente, apresentei pro John e tal. Mas deu 5, 6 horas da manhã, a mulher ralou. Aí, eu virei pro John e falei, irmão, o que que nós vamos fazer agora? Nós não pegamos hotel. Sei lá, em algum lugar aqui do Rio, tá ligado? Mas era um lugar bem parecido, tipo aqui, que você tinha que subir meio com as estradas e chegamos na festa, tá ligado? Aí, beleza. Nós não pegamos hotel. Não tem voo de volta. O que que a gente vai fazer, tá ligado? E isso a gente saindo da festa. Do nada, esse cara me trobou a filha do Otaviano, tá ligado? Otaviano Costa. Do nada? Do nada. Aí, puta, mano. Vou falar uns bagulho aqui, mas vambora. Não sei. Não precisava citar nome. Não, já tô citando e vambora. É isso mesmo. Já foi citado. Aí, beleza, tá ligado? Aí, nós foi. Encostou no AP que essa menina tava. Ela, não, encosta lá, pá. Pegamos o táxi, mas ela, ó, meu pai chega 10 horas. E nós tínhamos saído da festa, era 6 horas. Caralho, mano. É, já, já. O pai dela vai chegar 10 horas, vai falar um bolão pra nós e tal. Aí, beleza. Aí, o John ficou no desenrolo dele, tá ligado? Ela tava com a amiga dela lá, só que, irmão, com todo o respeito, tá ligado? Tipo assim... Já entendemos. Já entenderam? Aham. Beleza. Então, vamos dar continuidade na história. Então, não fechei aquele plado, tá ligado? Tá. Não fechei. Por que você tá indo, viado? Nada, nada. Segue, segue. Aí, beleza. Mano, deu umas... Deu umas 10 horas. Não é alô. Não é alô da casa. Não é alô da casa, pá. Chegamos. Vamos tomar café da manhã? Vamos. Descemos ali num quiosque. Seu Otaviano Costa nem sonha. Sonha sim, filho. Ele descobriu que nós tava lá. Porque eu postei stories da varanda. E era uma varanda muito pica, pô. Tinha uma rede... Vai na casa dos outros e tira onda, ó. Ó a casa que nós tá aqui. O pai da menina nem sabe, ó. Onde nós tá, ó. Foda, ó. Otaviano Costa. Foda-se. Ele soube. Aí eu postei... Irmão, tu tá dentro da casa do cara. Tu faz um story. Ele é famoso, viado. Aí eu postei um storyzinho. Um boomerang de lá, pá. Na frente da praia. Se eu não me engano, o AP dele é na frente da barra, tá ligado? O que foi que você tá rindo, cara? O que é que eu tô falando? É perigoso, né? Ah, é perigoso? Ó, suave. Não, vai. Aí ele descobriu que você tava lá. Não, e nós foi tomar um café da manhã, beleza, e tal. Aí descemos no quiosque, tomar uma aguinha de coco, comer alguma coisa. Aí umas minas mandam mensagem. Isso tudo com a mesma roupa? Tudo com a mesma roupa. Beleza. Virado. Virado. Umas minas mandam mensagem. Falam, nossa, cara, você está no AP da hora. Deixa nós encostar aí, pá. E era duas minas muito braba. Aí você já se tremeu. Aí eu falei, carai, John, fodeu, porque nós não tem como nós voltar pra lá. Meu Deus, isso pós-rolê da Anitta, pós-taviando, nós seis na praia, jogado. E aí, beleza. Aí nós pegamos e mandamos mensagem pra mim, ela falou, não tem como, tá cheio de gente aqui, porque nós tinha que pagar, nós tinha que meter um louco, não tinha como falar que nós não tava ali. Ali era nosso. É meu, que comprei. Entendeu? É nosso, carai, você é louco? Aí, suave. Aí nós falou pra as minhas, mano, não dá, tem que ser aí aonde vocês estão. Em algum lugar, a pata. Nossa, é, entendeu? Caralho. Aí, beleza, as minhas, não, suave, então encosta pra cá. Aí nós fechamos, aí agora nós fechamos a Pladu, que eu joguei uma loira na vida dele, irmão. Maravilhosa. Tá maluco, maravilhosa. John ficou até tonto. Aí nós fizemos uma resenha, da hora, muito da hora. Até babou. Até babou, você viu, né? Gordinho babou. É abstinência. Nós fizemos uma resenha da hora. E suave. Aí nós fomos ralar... Não, é de boa, foi tranquilo. Caimou vergonha, viado. Tentada, meu ex, eu suave. Eu tô percebendo que você tá com vergonha. Jogaram baralho lá, free party, subiu um capa. Alegria. Aí nós fomos ralar, era umas três horas da casa das minas onde elas estavam lá. Com a mesma roupa. Com a mesma roupa. Vocês tomaram banho? Caralho, que tripe foda, viado. Não, poxa, banho, rapaz. Cheiro de pau do caralho, cheiro de cu sujo. Não, mas na hora, tripe fora, continua. Vambora. Vambora. A gente ralou e falou, ó, vamos almoçar e vamos comprar nosso voo, que não dá, irmão. Nós temos que voltar, trabalhar, seguir a vida. Aí chegamos, pegamos uma churrascaria e tal, estamos lá bagaçando. Quem manda mensagem? Anitta. Anitta. Aí ela mandou mensagem, falou assim, pô, a festa tava muito cheia, não deu pra dar muita atenção, pá, não sei o quê. Porque encosta aí que agora vai ser um churrasquinho mais suave em casa, só o particular. Falei, opa. E vocês, claro, voltaram pra casa, né, que vocês tinham comprado isso. Voltamos. Rapaz. Olhei pro John, falei, vamos, John, vamos. Aí nós fomos no shopping, aí nós fomos no shopping. Comprou um kit. Comprou um kit da hora e tal, levamos uma sacolinha, não tinha onde deixar, levamos uma sacolinha de roupa lá pra casa dela, chegamos na casa dela, tava rolando um churrasquinho, tava da hora. Aí, mano, foi a época ainda que, pô, tinha um pessoal lá que nós falamos, cara, bagulho, tá de verdade, tava Juliette, tava um pessoal. Fazerzinha da Anitta, é maneira, mano. Mano, eu fui numa festa de aniversário, aniversário eu não lembro, é uma festa que ela fez nas Olimpíadas. Não sei se foi aniversário, mas foi na casa dela. Irmão, cheguei lá, falei, nossa, eu olhei pra um lado PSG, olhei pro outro Real Madrid, falei, gente. Alegria, né. Não tô falando de jogadores, tô falando assim, tipo, times grandes, irmão. Pessoas, pessoas, não dá nem pra eu falar o nome. Que você é casado, e você tava lá. Pra quem você tá falando? Ele sabe. Eu pensei que você tava falando tchê-tchê. Não, não, câmera. Câmera, eu sou um profissional, tô falando com a câmera. Você é um cara que você gosta muito da vida noturna também, né. E aí, foi isso, aí nós ficamos lá na resenha. E aí? Chegou a noite. Dormiu por lá? Vambora, achando que ia embora, fi. O pessoal esticou pra vitrine, aí a gente foi pra vitrine. Caçacola de roupa? Não, nós deixou lá, nós até perdeu a roupa, tá ligado? Nós deixou a roupa lá, fi, esqueça tudo. E era uma roupinha da hora, mano, papo reto. Vocês não dormiram? Nós não dormimos, nós foi pra vitrine, não. E isso deu ruim, óbvio. Dois dias virados, só nessas loucuras. Aí começamos a chapar, 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 beleza. Aí, mano, eu não passei mal quando eu tava dentro da vitrine, mas quando eu saí já era, irmão. Não lembro de nada, 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 nada. Aí o John me conta, né, e eu sei que foi verdade. Quem comeu o teu cu? Não. Que porra é essa, cara? Do nada, né, mano? Que isso? O cara retardado, irmão. Eu tava esperando que você contasse isso hoje. Calma, mano. Vai chegar o final da história. Nossa, me deu muita vontade de falar isso. Ah, continua aí. Pegou, e aí os caras foram comer um lanche, sei lá, se foi no BK, se foi no Mac, em algum lugar, tá ligado? E quando chegou, tava a Giovanna, que é a irmã do Gabigol lá, tá ligado? Mas eu trato com nomes, né? Vambora. Mano, você é metil louco. Já falo todo mundo logo mesmo. Tava lá. Ela tava lá. E aí, eu tava muito louco, não lembro, cara. O papo que eu sentei na mesa, e ela já devia estar comendo alguma coisa, que ela era amiga do John e tal, e aí eu já cheguei esbarrando em tudo, irmão. Aí, pô, carioca é tudo pra frente, né? Ah, não sei o que, pá. Já veio falar uma rajada pra mim, mano. Já fiquei maluco, já xinguei ela toda. Já se acredita, velho? Ah, você meteu esse louco. Aí eu fui embora, dormi na casa de um brother, acordei, os caras chegam em mim e falaram, irmão, sabe o que você fez ontem? Eu falei, não. Você xingou a irmã do Gabigol. Não. Falei, fodeu. Aí eu já abri o celular na hora, já mandei uma mensagem pra ela. Tem uma mensagem aqui também, mostra? Não. Não sei que sabe, mas... Não, ele é verdadeiro. Ele trabalha com a verdade. Eu sou verdadeiro, cê é louco. Eu não ia me expor assim. Aí, mandei... Mas pedi uma desculpa. Lógico, cê é louco. Você ia xingar... Eu ia xingar ela à toa, entendeu? Aí pedir desculpa e tal. Aí agora é suave, nós se trombando no rolê, se cumprimenta, tranquilão e tal, entendeu? De boa. Sim.